Olá! Falhou! Olá, pessoinhas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá! E hoje eu tô aqui pra falar de cuidados com o seu carinho. Eu comentei no outro vídeo sobre eu fazer low pool, e hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vem cá! Bom, eu conheci o low pool na internet, e eu achei interessante, porque era um jeito de você lavar o cabelo. Eu prometi, né, ressecar menos e tal, hidratar e ficar mais bonito. E eu resolvi começar. Até com a minha mãe também, que ela tem caixinho, e o low pool é bem indicado pra cabelo cacheado, que tem mais dificuldade de ficar hidratado e tal. Consiste em que, quando você lava com o shampoo convencional, que tem sulfato, ele limpa muito bem o seu cabelo, sim. Mas ele tira também um pouco da oleosidade natural do seu cabelo, que devia ficar ali protegendo o seu fio. Ele resseca. Aí você vem com um condicionador, geralmente, né, que contém parafina e outras coisas também, né. E ela se gruda no seu cabelo e mascara uma hidratação. Tipo, o seu cabelo não está hidratado, mas ele parece estar, porque tem a parafina dando um brilho ali em volta. E é um derivado de petróleo. A intenção principal do low pool é você limpar, sem agredir a fibra capilar, né, como o sulfato faz. Então tem os outros agentes limpantes na fórmula do shampoo, que fazem isso, que não retiram a oleosidade natural. E os condicionadores têm os hidratantes bons, condicionantes, que não mascaram a hidratação do cabelo. Eles realmente hidratam e condicionam e o seu cabelo fica realmente bom. O que está ali é ele mesmo. Low pool vende pouco shampoo. E existe o no pool, que é quando a pessoa não usa nenhum tipo de shampoo mesmo. Tem condicionadores que servem para limpar o cabelo. Existem jeitos, mas como eu não faço no pool, eu não tenho tanta propriedade para falar. Daí tem as listinhas com o que você pode ter ou não. Pois bem, marcas. Deixei até aqui tudo que eu estou usando, assim, o cronograma e tal. Como vocês bem sabem, estamos aqui neste canal, que aqui a gente não usa nada que teste em animais, certo? Meu shampoo, eu tomo banho em casa e na natação. Então eu tenho que ter minha necessairezinha já, que fica lá na mochila. E lá eu uso o poderoso shampoozão da Lola. Lola mozão. E de condicionador, eu estou utilizando agora, testando esse Ecology, que é para cabelos mistos. E ambos têm o selinho atrás aqui, de que não testem animais. Ah, eu uso o exterminador de frizz para pentear. Da Lola também. Adoro as embalagens, eles são tão alegrinhas. Em casa, estou usando esse duo aqui, da Bioderm. Vamos ver esse aqui. Estou gostando bastante dele. Limpa bem o condicionador. É uma delícia. Eu não sei se isso procede da ordem dos ingredientes, mas o primeiro ingrediente é o alho de argã. Boa zão. Dentro do Low Pool, rotina saudável, temos o cronograma capilar. Que é o quê? O seu cabelo tem substâncias que ele precisa ter nele, tipo proteínos, que você precisa repor de vez em quando. Hidratação, nutrição e reconstrução. São as três etapas do cronograma. Explicando o cronograma. Eu vou ler aqui para ficar mais certinho. Hidratação dá brilho, movimento, mantém a proporção de água e repõe necessidades simples. A nutrição dá emoliência, maciez, diminui o volume e proporciona maleabilidade. Para cabelos ressecados, volumosos, com pontas duplas, etc. E a reconstrução repõe elementos da fibra, promove força e efetivamente quebra. É para o cabelo que está danificado mesmo, de química, emborrachado, quebradiço, etc. A hidratação não tem contraindicação de quantidade. Você pode fazer todos os dias da semana que vai ficar da hora. A nutrição é indicado uma vez por semana. Porque se você fizer demais, como usa-se muitos olhos para fazer a nutrição, fica sobrecarregado, parecendo que está sujo. E a reconstrução, se você usar demais, a nutrição fica rígido e opaco. O caso não dá quebra. As pontas ficam com o aspecto espigado e a aparência de cabelo danificado, podendo se confundir com falta de reconstrução. Então você tem que ver muito bem o que o seu cabelinho está precisando para conseguir dar o cuidado necessário para ele montar um cronobelo. Porque cada cabelo é um cabelo, né? Ah, e a reconstrução você faz por de 15 em 15 ou de mês em mês, dependendo da necessidade do seu cabelo. Então eu vou botar uma tabelinha de exemplo aqui, tá? Para vocês verem mais ou menos como pode funcionar um cronograma com os dias da semana e tal, que dia que você faz o que. Eu estou utilizando, eu não tenho mais a embalagem que eu coloquei nesse pump aqui, para poder pegar no banho, né? Com facilidade. Que é o milagre da Lula. Vou botar uma fotinha aqui para vocês verem como é o potinho. Eu uso ele para hidratação. Então eu faço, tipo, várias vezes na semana. Ainda mais agora, depois que eu descolori o cabelo, eu estou levando bem mais a sério o cronograma, porque o cabelo fica bem detonadinho, né? Ainda mais eu que descolori em casa. Aí já viu, né? Fica bem da hora. Está escorridinho, tadinho. Está meio, né? Mas está azul. Então, não importa. Para nutrição, eu estou utilizando o amiguinho ali do shampoo, que é o poderoso Cremon. Eles estão nessa onda Go Vegan também, que eu acho que eu falei com vocês, tem tudo aqui do ladinho. Que não teste animal e vegan. E para reconstrução, eu sei o que você fez na química passada. Tem o shampoo, a carga proteica de aminoácidos e a máscara. Então, eu estou bem felizinha com eles. Vou tentar deixar o link deles na descrição. Eu acho que é só isso. Me deixa um joinha aqui embaixo se você gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos, para as pessoas aprenderem mais ou descobrirem essa maravilhosa técnica que é o LuPu. Tem grupos no Facebook se você quiser se informar. Rotina Saudável é o nome do grupo, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição também. Lá tem alguns com os produtos liberados, as marcas e discussões. Me siga nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo. Vou botar na descrição do vídeo, tá? Se inscreve nesse lindo canal maravilhoso, tá? Que eu quero chegar em 100 inscritos. Sabe por quê? Quando eu fizer 100 inscritos, eu posso fazer aquela URLzinho para você falar se inscreve no meu canal youtube.com.br canal. linkar, mas eu não posso porque eu só posso botar essa URL mantinha quando eu tiver 100 inscritos. Eu ainda não tenho 100 inscritos. Eu só tenho... Agora, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, tenho 47. Eu estou tão feliz, gente. Obrigada, tá? Cada um de vocês, vocês são lindos, tá? Coraçãozinho aqui, completo. Ai, que lindo. Muito obrigada, tá? Pelo apoio de todos vocês que eu estou tendo. E é isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.